Oi, eu sou a Lari Namastê e nesse vídeo eu resolvi falar só dicas em relação à tinta acrílica. Tem muita gente que pinta com tinta acrílica, né? É até mais econômico um pouco pintar com tinta acrílica, ela é um pouco mais em conta e ela é solúvel em água, então basicamente você precisa de água para pintar com tinta acrílica e os pincéis também costumam ser mais baratos. Eu vou dar várias dicas, falar várias coisas que eu acho que é fundamental antes de começar a pintar com tinta acrílica. Vamos lá? Primeira questão, os pincéis. Eu já falei num outro vídeo que quando você pinta com uma tinta à base de água, o pincel tem que ser um pincel sintético. Tem pincéis que são de pelo e pincéis que são sintéticos, né? Normalmente quando você usa uma tinta à base de água é melhor o pincel sintético, ele é até mais barato do que o pincel de pelo, porque ele não vai absorver a água na cerda do pincel, ao contrário do que acontece no pincel de pelo, né? Então, assim, você vai ter mais segurança na hora de pintar, a tendência é a sua pincelada ficar mais correta. Então, se você tem os dois pincéis aí, teste os dois, como que eles se comportam com a tinta acrílica, você vai ver que o pincel de cerda sintética é melhor para esse tipo de pintura. Eles têm, normalmente, cabo amarelo, os mais comuns que vendem aqui no Brasil. Tem já pincéis que são considerados pincéis híbridos, que você pode pintar tanto com tinta a óleo como com tinta à base de água. Eles são um pouco mais caros, tem muitos pincéis legais, assim, no mercado, você encontra na internet. E é legal porque é versátil, né? Você pode usar para qualquer coisa. E ele tem um traço mais fino, assim, normalmente, o pincel sintético, a cerda, ele é mais dura, mais grossa. Você fala assim, ah, eu vou na loja, como é que eu sei, né? Só de encostar, assim, você já sabe. Quando ele é mais durinho, é porque é um pincel de cerda sintética. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a diluição. Parece muito fácil, né? Você pega uma tinta acrílica, dissolve na água e pinta. Só que existe um limite para essa diluição. Por exemplo, na tinta aquarela, quem já pintou com tinta aquarela, sabe que você pode jogar a quantidade de água que você quiser, que aquilo vai ficar legal. Ela só vai ficando mais transparente conforme a quantidade de água que você coloca, né? Na tinta acrílica, existe um limite de diluição da tinta na água, que é de 50%. Então, você não pode colocar mais que 50% de água em relação à tinta acrílica que você está usando. Ah, mas por quê, né? E se eu quiser dar um efeito de aquarela num quadro que eu estou pintando com tinta acrílica, é melhor utilizar a aquarela naquela parte? Ou então, o que acontece se você diluir mais que 50%? A tinta acrílica, ela é um polímero plástico. Isso incorre em duas coisas, assim. Uma é que, quando você mistura a tinta com a água, ela vira uma molécula, né? Se a diluição for maior que 50%, essa molécula não consegue grudar. Então, você vai ter ali pigmentos jogados de um lado e moléculas de água de outro lado, e aquilo não vai ficar algo homogêneo como você espera que fique, como fica na aquarela, por exemplo, né? Então, você perde um pouco o controle dessa diluição. Então, outro risco é que pode craquelar também. E outro ponto, eu falei que a tinta acrílica é um polímero plástico, né? O que isso significa? Quando, na prática, é que quando seca, a tinta acrílica, quando seca, ela fica impermeável. E isso é muito útil de saber. Uma, porque você não precisa necessariamente passar verniz depois, quando você termina a pintura, porque ela já vai ficar impermeável quando ela seca, né? Ela não perde a cor também. A tinta óleo, ela vai mudando de cor, né? Conforme o oxigênio vai entrando ali, vai secando a tinta, aquela tinta vai mudando a tonalidade. E na tinta acrílica, isso não acontece. Na tinta acrílica, é o jeito que você pinta, seca e fica daquela cor. Isso é uma vantagem, né? Então, assim, fica impermeável. A tinta aquarela, por exemplo, apesar de também ser a base d'água, quando ela seca, ela não fica impermeável. Ou seja, você precisa passar um verniz depois, em spray, você precisa botar um vidro por cima, se você for colocar moldura. E também, o que acontece na aquarela? Se você, depois de 10 anos, ir lá e pingar água, aquela tinta vai dissolver. E a tinta acrílica, não. Você pode jogar água depois que ela vai estar impermeável. A tinta óleo também não é impermeável, por incrível que pareça. Depois, se você jogar um óleo ali, alguma coisa, ela vai dissolver, né? Por isso que tem que passar verniz e tal. Então, essa é uma característica interessante da tinta acrílica. Ela tem várias vantagens e algumas desvantagens, assim. As vantagens é porque seca rápido, ela fica impermeável logo que você termina de pintar, a cor não muda. Geralmente, os materiais relacionados à tinta acrílica são um pouco mais em conta do que os materiais relacionados à tinta óleo. E vamos lá. Uma das vantagens da tinta acrílica, que é secar rápido, eu também acho uma desvantagem, né? Principalmente quem pinta com óleo sabe disso. Que você quer ter tempo de misturar aquela tinta, né? Às vezes. E se você quer fazer isso com a tinta acrílica, e não sabe como, existe um produto que se chama Medium. O Medium, né? Cada um chama de um jeito. Mas assim como tem óleos que você utiliza para retardar, para prolongar, ou para acelerar a secagem da tinta óleo, existe também o Medium feito para a tinta acrílica. Para você retardar a secagem daquela tinta. Então, você está pintando lá, mas não quer que seque, porque depois você vai precisar misturar, enfim, cada caso é um caso ali, mas esse Medium acrílico é um produto interessante. Ele retarda um pouco a secagem da água, quando você mistura com a tinta. E uma outra técnica que ela é mais caseira, digamos assim, é você borrifar a água nas tintas. Você tem um borrifador de água, então você tem lá a sua paleta de tintas. E aí você, de vez em quando, para você não perder, para não secar aquela tinta que está na paleta, para você não perder, você dá uma borrifadinha de água, assim, ela vai dar uma umedecida, e você consegue usar a sua tinta por mais tempo. Então, é isso. Eu acho que... Ah, tem mais uma coisa muito importante, que é uma dica legal para quem pinta com acrílico. Sabe aquela regra de pintar primeiro o que está no fundo? Normalmente a gente pinta primeiro, normalmente, né? O que está mais distante de você. Então, você imagina que aquilo existe, existe, né? E você pinta o que está mais longe, tipo o céu, uma paisagem que está atrás, alguma coisa assim. Na tinta acrílica, a regra é mais ou menos assim, você pinta do geral para o específico, até porque seca rápido. Então, você vai pintar o que é mais geralzão, primeiro no seu quadro, e depois vai fazer os detalhezinhos por cima, já que aquilo já secou mesmo, então você tem a liberdade de pintar várias camadas ali, né? Porque as cores, elas não vão necessariamente se misturar. É o que eu falo de a gente querer colocar um sol num céu, né? Se você coloca um sol amarelo num céu azul, às vezes fica verde o sol. Então, tem que ter esse cuidado, assim. Mas com a tinta acrílica é um pouco mais difícil acontecer esse tipo de coisa. E é isso, espero que tenham gostado dessas dicas, que tenham sido úteis para quem pinta com tinta acrílica. Espero ter ensinado alguma coisa. O propósito do meu canal aqui é sempre passar algo que seja útil no dia a dia da pintura de vocês. E qualquer dúvidas e dicas de vídeo, podem me mandar por mensagem, por e-mail ou no Instagram. E é isso, obrigado pelo carinho, um beijo, até a próxima!